Música 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 Neste domingo a Secretaria de Turismo de Tapes promove o Brick na Praça O evento que no verão de 2015 e 2016 movimentou as manhãs de domingo e o comércio de produtos no centro da cidade agora retorna com novidades Além da diversidade de produtos comercializados que vão do artesanato a veículos novos e usados o evento tem troca de livros e roda de chimarrão com água quente O evento ocorre todo o primeiro domingo do mês das 8h30 da manhã até o meio dia e é promovido pela Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Tapes com apoio da Prefeitura Municipal e da Emater RS Ainda no domingo, durante a tarde, o Projim realiza a apresentação às 16h30 com repertório que vai do MPB Internacional, Gaúcha, Sertanejo, Samba e muito mais Música 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 Música